A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 24 a 33 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos o discípulo não está acima do mestre nem o servo acima do seu senhor para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú quanto mais os seus familiares não tenhais medo deles pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido o que vos digo na escuridão dizeio a luz do dia o que escutais ao pé do ouvido proclamai-o sobre os telhados não tenhais medo daqueles que matam o corpo mas não podem matar a alma pelo contrário temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno não se vendem dois pardais por algumas moedas no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai quanto a vós até os cabelos da cabeça estão todos contados não tenhais medo vós valeis mais do que muitos pardais portanto todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens também eu me declararei a favor dele diante do meu pai que está nos céus aquele porém que me negar diante dos homens também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus testemunhar Jesus diante das outras pessoas na igreja temos muitas manifestações públicas da nossa fé há celebrações uma procissão manifestações de todo tipo nós podemos fazer a respeito da nossa fé mas vivemos em alguns ambientes nos quais você não pode falar da sua própria fé também não é necessário que você ande com uma placa sobre a sua cabeça para dizer eu sou cristão com pessoas que labutam em ambientes desafiadores por exemplo uma política gosto de dizer que a igreja não está interessada em primeiro lugar que existe uma espécie de lobby para defender a igreja o que nós precisamos muito mais do que isso é de pessoas que deem testemunho de Jesus através da vivência de valores correspondentes a própria fé quando alguém se compromete com a verdade dá testemunho de Jesus quando alguém vai ao encontro das várias situações para defender os injustiçados os marginalizados esta pessoa está dando testemunho de Jesus quando alguma pessoa tem coragem de ser coerente com os princípios da própria fé e não cede dá testemunho de Jesus quando você escuta uma pessoa que ensina o erro e você tem a coragem de levantar as mãos e dizer espera aí aqui alguma coisa que está errada e você consegue ser autêntico consegue reagir o resultado é que a sua presença mostra os valores nos quais você acredita e a sua presença provoca reações às vezes negativas mas provoca uma reflexão na vida das pessoas o apelo do dia de hoje é dar testemunho corajoso de nosso Senhor é palavra de vida eterna